E fala pessoal, estamos começando aqui com mais um vídeo e dessa vez galera, depois de alguns anos, estamos gravando um vídeo para o canal. Bom galera, o que é que acontece? Para você que não me conhece, comecei a gravar vídeos lá em 2014, se eu não me engano, em 2015, e eu acho que faz mais ou menos uns 6 a 7 anos que eu não postava nada nesse canal. No melhor caso, uns 4 anos. O que tinha acontecido? Eu acabei tendo que mudar os rumos da vida e não tive mais tempo na época para pegar e gravar também. Nosso canal era de tíbia e eu acabei parando de jogar tíbia por questões de tempo mesmo. Não tinha mais como continuar ali o canal, porque basicamente 90% dos vídeos eram de tíbia e não tinha muito o que fazer. O público me acompanhava por causa de tíbia e tal. Mas, na verdade é o seguinte, aconteceu que de uns meses para cá, já faz uns 5, 6 meses, eu vim acompanhando canais de tíbia porque eu tinha voltado a jogar. Então, o que é que acontece? É como diz o pessoal, aquele velho ditado, tíbia não para, tíbia não dá um tempo. Então, eu jogava tíbia para conseguir uma renda extra e tal, ou complementar a renda de casa, e eu aproveitava para acompanhar alguns vídeos para ver se tinha alguma técnica nova, se tinha algo novo. E, com o passar do tempo, eu percebi que muita gente veio depois de mim, que tem canais maravilhosos, principalmente os streamers e tal, e isso acabou me reacelindo a vontade de voltar a gravar. Enfim, é uma coisa que eu gostava muito na época, e a gente acaba meio que por questões da vida pessoal, tu tem que começar a focar em algumas coisas. E eu tive que parar de gravar, mas pretenderia, e isso se tiver alguém ainda no canal, na verdade eu até acredito que tenha alguém no canal, porque eu percebo, eu consegui recuperar esse canal, para quem não sabe, eu tinha até perdido. Mas, eu pude perceber que tinha muita gente que acabava comentando nos vídeos, não só nos vídeos de tíbia, e sim nos vídeos outros que eu tinha, né, série de clássicos, as outras séries que eu tinha ali, que eu gravava. Então, eu percebo que ainda tem pessoal que acompanha, isso há poucos meses atrás. E me deu a vontade de voltar a gravar. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas assim, ó, esse canal ainda, ele tem uma questão, ainda nem sei se existe networking ainda, mas ele estava preso com uma networking, porque eu não conseguia sair e tal. Se tiver, depois a gente vai ter que criar outro canal, mas... Estou, tecnicamente, anunciando a volta do canal. Então, o que que acontece? O que que eu tenho programado para voltar ao canal? Cara, voltando o canal, é inevitável tu voltar a gravar tíbia, né? Então, para quem gosta de conteúdo de tíbia e quem gostava do meu conteúdo, apesar de ser um conteúdo mais iniciante, vai poder acompanhar essa nossa retomada de volta, né? Ou seja, eu já preparei alguns esqueletos de vídeos que a gente vai ter no canal, né? Dentre elas, eu quero uma série que... Eu vou tentar formar um char level 1000, então, assim, a gente vai começar do zero, do zero mesmo, porque tu percebe que todas as séries do meu canal eram sempre baseadas no zero, nunca investindo tibiacões e tal, né? Nunca investindo dinheiro, e sim, começando do zero. Claro, muitas vezes, prêmio, né? Eu não jogo mais free, faz no mínimo uns 8 ou 10 anos, né? Mas, assim, eu sempre começando o char do zero. E eu já comecei a upar um char do zero, e o intuito da série vai ser o quê? Vai ser a gente farmar um char level 1000, né? Então, ali tu tem uma série para alguns anos, vamos dizer assim. E eu já tenho vários episódios gravados e tenho que editar, né? Então, hoje, eu venho aqui trazer a volta do canal, falar sobre essa série, e possivelmente, nós vamos criar alguma série paralela, né? Eu pretendo fazer uma biblioteca de bestiários, que eu acho que é uma coisa bem importante hoje em TIGA. É essencial você ter seu bestiário. Então, a gente tem, por exemplo, vários vídeos ensinando a fazer bestiário de vários tipos de criatura. Então, você tendo vídeos para ensinar a fazer os mais variados tipos de criatura é muito importante. Então, eu acho que é bem interessante para isso. Mas, enfim, galera, eu acho que é só isso. O vídeo é um vídeo curto, é um vídeo de volta do canal. Espero que, se você estiver ainda acompanhando, você receber esse vídeo. Eu não sei como é que funciona o algoritmo do YouTube hoje. Pode ser que ele não entregue para muita gente. Mas, saiba que estamos voltando. Deixe aqui nos comentários alguma indicação de vídeo que vocês gostariam de ver. Essa série já está garantida, a série do bestiário já está garantida. Talvez a gente volte com a série de clássicos, que é jogando jogos antigos e tal. Mas, enfim, devagarinho eu quero ir voltando para o canal. E eu sei que muita gente já acabou, apesar de escrito, não está mais acompanhando. Mas é uma retomada que a gente vai ter ali. Então, muito obrigado. Quero agradecer a vocês imensamente por esse tempo que vocês passaram ali. E se alguém que já estava no canal e resolveu voltar, já quero te agradecer antecipadamente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!